Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo bem rápido, curto e direto ao assunto Tô com uma pedaleira aqui que eu peguei zerada, porque eu tô enviando ela pro Nielson E eu vou ter que fazer uma importação de presets e impulse response Então eu vou ensinar você, primeiro passo, a importar impulse response Você que é novo de Podgo, já conseguiu entrar no site da Line 6 e baixar o Podgo Edit Você tem que baixar o Podgo Edit Indico fortemente você usar o navegador Firefox Porque pelo menos pra mim ele funcionou melhor pra essa situação Pra fazer o cadastro no site Muitas pessoas tiveram muita dificuldade por causa da instabilidade do site Mas por incrível que pareça, eu não sei qual que é a explicação disso Pelo navegador Firefox, eu consegui fazer com muito mais facilidade E muito mais simples Criei a senha, criei o usuário, foi rapidinho Aí lá você consegue baixar o Podgo Edit Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você clicar e ir direto pro site Onde você já vai entrar, vai estar lá Você já vai cair na parte onde você baixa o Podgo Edit Porém, você tem que criar o seu cadastro Beleza galera? Bom, pra quem já tem o Podgo Edit E você vai cair nessa pasta Algumas pessoas não sabem importar Impulse Então, importar Impulse Você vai clicar nessa pasta Essa pedaleira tá vazia Depois que você clica na pasta Impulse Você tem que clicar no espaço vazio Se você não clicar, não dá certo Tá bom? Então você tem que... Aqui a minha já tá clicada Mas se não tivesse clicada Eu teria que clicar Se você já tiver Impulse carregado Você tem que clicar onde estiver vazio Tá? Quando você clica na pasta Impulse No espaço vazio Você vem em File Importar IR Se você não clicar no espaço vazio Ele não deixa em negrito Aqui Ou habilitado no caso Pra você poder importar Clicou em Importar IR É importante você ter uma pasta Especificado Onde tá os seus Impulse Response Se você comprar Preset comigo Eu já mando a pasta zipada E nessa pasta tem Preset E tem Impulse Response Naturalmente você vai encontrar A primeira pasta Onde vai ter os Impulse Nesse caso Eu vou importar primeiro Pro meu amigo aqui Primeiro Os 18 Presets Então Eu vou clicar aqui na pasta 18 Presets Aqui ó Aliás desculpa Deixa eu mostrar pra vocês de novo 18 Presets Aqui ó Aqui se eu tivesse clicado em Presets Apareceria a pasta de Preset Porque o arquivo é diferente Como eu cliquei E na pasta Como eu cliquei no Podgoedit Pra importar Impulse Então Ele só vai mostrar pra mim A pasta onde tem os arquivos Referente Ao que eu mostrei Pro Podgoedit Que eu quero importar Nesse caso Ele só vai mostrar a pasta Onde tem os arquivos Impulse Response São os arquivos em Wave Então o que eu faço Galera Eu vou selecionar Sele Cioná-los Selecionei Sele Ô meu amigo Ô louco Não tá selecionando por quê Pera aí Vamos ver o que tá acontecendo aqui Vamos selecionar tudo Não foi tudo ainda Vou clicar no primeiro Vou vir até o último Beleza Selecionou tudo Abrir Pedaleira já está Importando os Impulses Então Procedimento Muito simples Importar os Impulses Response Se você comprou Um pack de Presets Primeiro Importa os Impulses Depois os Presets Nesse vídeo Então ensinei vocês A importar os Impulses Exatamente dessa forma Que faz Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço